Música 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 Bom dia galera, chegando com mais uma aventura, já mostro o frente ali tem uma igrejinha capela bem bacana toda pintada em verde até porque verde por aqui é o que não falta local aqui é sinistro e aqui na frente uma casa assustadora que também tá no abandono. Olha o mato que tá aí galera, pra vocês verem a entrada seria aqui ó, aqui a frente ó, isso tudo cresceu, esse angico aqui depois do abandono Acredito que temos 10, 12 anos que tá no abandono Tá tudo trancado As vezes não compensa procurar saber a história do porquê foi abandonado, até porque o YouTube faz a mixaria para quem tá Seu canal Com poucos inscritos Tem algum tipo que Que verbo é só com o YouTube Bota um vídeo hoje, amanhã outro, depois da manhã volta no mesmo Caraca, aqui tá aberto É sorte então, só uma parte eu acho que tá aberto Mas vou dar uma olhada ao redor primeiro Ali tem um rio Ali tem um rio Ali tem um rio Mas aqui não bate água porque Dá mais ou menos No nível da água dá um 27, 28 metros Mas pode ser que até ela chegue aqui né Com água e fogo não se brinca Nunca se sabe até onde vai Aqui tem uma janela Ou dá pra Depois dá uma olhada por aí Mas olha as rachaduras Eu tô desconfiado que aqui bate água Quando dá Cada 2, 3 anos Dá enchente no rio e talvez a água chegue aqui Galera olha só as rachaduras que causou aqui ó Olha aqui ó Essa parte aqui cedeu Ela puxou Puxou pro lado do rio Isso aqui tem um baranco Um enorme baranco Aqui vai até no rio Mas a enchente bem forte que deu foi a Mais ou menos 2, 2 invernos atrás que deu Muito forte Eu acho que naquela época a água chegou bater aí Por isso quando o rio abaixou Aí puxou as paredes aí ó Criou essas rachaduras Pois é Com essa casa aí o morceguinho não vai fazer negócio Nem 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 mesmo o montinho Todinha não montou no fim do ano Tem que reformar ela toda Ou só a parte de baixo lá onde é que lascou Caraca velho olha as flores bonitas Olha aqui Show de flores Aqui acho que era a garagem da própria casa É mesmo Agora descobri porque que era show lá ali ó A água bateu aí sim ó Ó Isso aí Isso aí é terra que crespou Então quer dizer que da rua a água não vem aqui Porque é alto Eu acho que bateu água do rio O rio aumentou tanto naquela época Há 2 anos atrás que ainda deu sinal E daí eu acho que a família Largou a fincada Deixou o baraco aí Levar os pertences E sumiram Sumiram do mapa Aqui tem o relógio tirado Aqui tem o relógio tirado Parabólica também ficou ali ó Parabólica também ficou ali ó Aquela árvore alta ali ela tem aproximadamente 27, 28 metros de altura Isso aí é algodão É pés de algodão É algodão gigantesco Aqui no sul tem o tal de algodão do mato Ele chega até 30 metros de altura Lá tem umas bolas Quando começa a ficar maduro larga todos os algodões Aí fica branco Aquelas bolinhas brancas de algodão Mas como dá pra ver ó Aqui do mato Ao redor aí E logo ali tá o rio Agora Sei porque se abandonaram Pega a água Olha ali ó Dá pra ver porque que tá crespo isso aí É a água do rio que bateu Olha a rachadura aí E aqui a rachadura ela pertence pro lado do rio Ela deu as rachaduras Dá pra ver o sinal ali de Que pegou água E abaixou aqui também Não dá pra se bobear muito aí Pode Quando o tempo tá sinal de chuva pode Dar uma erosão E aí E aí Aqui a parte dos banheiros E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não dá pra pular sembrada nem nada É só por causa do rio Entra água E até aqui ó A água invadiu tia É uma altura do rio e pega água Eu acho que hoje eu vou encontrar picolé na geladeira Sempre vazia Aqui eu acho que dá acesso na outra parte É Que bom encontrei a casa aberta hein Mas também do jeito que tá Vamos fechar porque Tá correndo o risco de desabar qualquer hora Se dá outra enchente que a água bate ali vai um pedaço lá pra baixo Tá tudo vazio aí Tô chegando Ó Dá pra ver as rachaduras E não adiantou Tentaram colar mas Se dá rachadura Não tem mais Como consertar Só colar Ou melhor Tirar aquela parte E reformar Aqui tem mais um banheiro Caraca dá até medo aqui ó Olha como lascou ali Menino Deve ter dado um estrado forte aí Quando o rio abaixou talvez depois mais que secou Daí deu Essa erosão de rachamento Essas rachaduras aí Fazer um perigo total aí Olha Aqui tem mais uma peça É Olha as rachaduras Aqui ó Dá pra ver lá de fora e fora O rachaduras Aqui não tem problema de fantasma Tem problema é de De enchente mesmo A casa tá ria bacana Só o defeito ali que tá Faz rachadura Ninguém vai querer isso aí Se não reformar direto Deixa eu olhar ali ó Baranca do rio tá logo ali Baranca do rio tá logo ali Mas é isso então galera A gente se vê numa próxima aventura Um grande abraço a todos E até mais galera Agora Olha só É isso aí É isso aí